Acho que todo mundo tá esperando Quem é o cara que andava com o Beto Queiroz Nuno Vermelho? Você me disse Que você tem provas Talvez você não vai mostrar Eu só vou dar as iniciais dele Guto Pode mostrar a foto? Sem mostrar a cara Vou mostrar só A sunga listrada Quem usou essa sunga aí Vitor, já põe logo Já faz o corte Quem andava Nuno Vermelho com o Beto Queiroz Vou fazer aqui Se o Beto não contou, ele vai contar Vou fazer aqui o Como é que se diz? O corte com a mão Então vamos lá Pronto, tá feito aqui Mostra primeiro pra cá pra gente Olha aqui A sunga listrada Lembra que o Beto diz Não, mas aí tá bom Não tem problema Vai, mostra pra câmera Vamos lá, olha a sunga aí Olha a sunga Primeira foto Vou mostrar outra de dia Tá aí, ó Esse é o cara Olha Lembra que o Beto de dia Qual o nome? Qual o nome? Comenta aí Quero ver vocês aí Especulação Especulação Por que eu falei Guto? Porque todo Augusto é Guto, né? Olha aí a perna Já sabe que ele toma caipirinha, né? Lembra Lembra que o Beto dizia Quando ele botava Aquela sunga Eram arrasas Não apareceu Põe de novo, hein? A última vez Vamos lá A última aqui Pra onde? Essa aqui Olha aí Vai Cuidado, hein? Depois ela volta O tamanho normal Aparece a cara Que o Beto falava Que ele era maravilhoso O que vai ter de gente Que ele vai dar pausa Quando ele botava aquela sunga Ele ia arrasar Põe o inicial dele Pode falar o inicial? Tem gente que vai dar print Não, não, não Tem gente que vai dar print Nessa aqui Ele é casado hoje? Não sei É, tá dando pista demais já A última aí A última a pedir Mais do que isso Não pode falar, né? Você fala com ele hoje? Pronto, é a última Falo Pronto, tá aí Fala com o amigo Então amigos Do Neto, tá aí Alguém vai lembrar Dessa sunga branca Olha, o Beto Inclusive o Beto Em breve Eu nem acabei de falando Ele em breve Vai voltar, viu? Bora ver Deixa eu te dizer Uma particularidade Ah, pode falar Eu conheço o Beto Desde muitos anos Ah Porque como eu trabalhava Com som Iluminação Ele era promoter, né? Desfile, essas coisas E eu tive uma loja Em cima do Eurico Salão do Eurico Em Belém Só tinha praticamente Dois salões Que era Terezinha Bandeira E Eurico Mendes Era o que existia hoje não Qualquer esquina E o Eurico Eu fiquei de Alugar o ponto Onde ele estava Ele estava construindo O salão novo Na Benjamim E não saía Aí falou Neto Entra aqui No andar de cima E já vai ocupando E eu me comprometo A levar Todo cliente Chegar aqui Toda cliente Lá para conhecer A tua loja Eu vendia Shopper Eu vendia Osteam Pacific Eu vendia Company Eu vendia Company Só o Mr. Giba Que vendia Eu vendia American Dane As marcas Oceano Pacific Era só eu que tinha aqui O P O P Exatamente Oi Beto Lá dentro do salão E aí Eurico Tudo bem? Bacana E eu não Eu sempre tratei as pessoas Iguais dentro Fora de qualquer jeito Porque eu sou a mesma pessoa Em qualquer lugar Entendeu? Então eu sempre tive essa diferença E eu conheci o Beto Já de muito tempo Também por causa da noite Sim A noite de beleza Eu sempre fui um cara notívago Por ser DJ Por estar sempre ligado A show A badalação E colocar som em evento dele? Não Eu fiz uma vez Desfile pra ele Desfile Iluminação Aquelas mangueiras Que hoje tem LED Naquela época não tinha LED Era tudo de neon Nenhum É Rampadinha de neon E tudo mais Canhão Holofote Fui jurado de concurso dele Rapaz Eu já tive esse tipo de diferença Também Interessante Ele chega e diz pra ti Olha quem vai ganhar é outro É Não conta Bastidores Olha aí Entregando Entregando Pelo amor de Deus Perdeu um grande amigo Tico Gente boa também O Ernesto Rapaz eu falei pra ele Cara muito bacana Eu falei pra ele Quando ele esteve aqui As últimas vezes que eu encontrei o Ernesto Ele dava plantão Na porta da sauna masculina Lá na assembleia Passava pra Segurança Aí ele tava ali Oi tudo bem Oi boa tarde É Eles eram o Unicard O Ernesto e o Beto Sempre eles estavam juntos Um abraço É pro Beto O Ernesto era gente boa pra caramba Uma vez ele perguntou assim pra mim Onde é a festa hoje Eu disse Olha vai ter uma festa Do Circuito Alternativo Hoje que vai acontecer No Cinema Ópera É só do naip que tu gosta Acho que tu devia varar lá Depois não deu outra Cheguei na porta da festa E tava na catraca Olha Vinha pela Só dica Não te disse que eu vinha Com o cara especialista Ele sabe de cara Olha a sacanagem Papo Nostalgia